Boa noite a todos, plateia, internautas, guarda municipal, a Mauri, que falou muito bem aqui, mas já acabou de sair, Leco, Aroldo, Tiago, Tiago do Huggers, não, a Mauri está ali no fundo ali, Chico também, muito boa noite. Secretário Salsich, Edson Ruiz, secretário de comunicação, se um dia, Deus quiser, vai acontecer. Eduardo Gurian. Minha primeira fala, na semana passada, na sexta-feira de semana passada, estive na cidade de Campinas, conversando com o presidente da Câmara Municipal de Campinas, Rafa Zimbaldi, e com o Hélio de Indaiatuba, e amigo pessoal do Sandro Rebeca, e nós fizemos uma reunião, que foi a primeira reunião do Parlamento Metropolitano de Campinas, onde esteve presentes os 20 presidentes da região metropolitana de Campinas. E esse parlamento estava parado desde o ano passado, em função das eleições, não poderia ter essas reuniões do parlamento. Então, na sexta-feira passada, foi a primeira reunião onde foi constituída a nova mesa desse Parlamento Metropolitano de Campinas. A Câmara Municipal de Vinhedo fará parte com os vereadores, não só com o presidente, mas com os vereadores também, em três quintos, por indicação dos próprios vereadores. Mas o mais importante é que, pela primeira vez na história, Vinhedo vai fazer parte da mesa desse Parlamento Metropolitano de Campinas, onde nós temos o presidente, o Hélio de Indaiatuba, e o Cadu da cidade de Santa Bárbara, e eu nós seremos os dois vice-presidentes desse Parlamento Metropolitano de Campinas. Eu acho que o mais importante naquela reunião, naquela conversa, foi justamente alguns assuntos que interligam as cidades. Nós estivemos aqui, algum tempo atrás, falando da segurança pública do nosso município. E lá, na cidade da Americana, tem um delegado que é presidente, ele é presidente da Câmara de Americana, e ele estava falando dessa interligação, dessa integração que tem com a cidade de Santa Bárbara do Oeste, que é vizinha, e a mesma coisa que acontece aqui na nossa região, Ana Genesina. Nós falamos muito bem, às vezes, alguns furtos ou roubos que acontecem no nosso município, tanto na cidade de Indaiatuba, quanto na cidade de Valinhos, a pessoa furtou aqui ou roubou aqui, a cidade de Valinhos faz essa integração, como foi colocado nos jornais, há alguns dias atrás, sobre um crime acontecendo aqui em Vinhedo, e foram pegos, então, na cidade de Valinhos. Então, são vários temas que nós colocamos nessa reunião, formamos a mesa, onde, no próximo dia 7, faremos a primeira reunião, então, na cidade de Indaiatuba. Outros temas veio à tona, essa reunião será mensal, e, todo mês, discutiremos, então, um assunto dessa região metropolitana de Campinas. Essa primeira será a segurança, e, logo, posteriormente a isso, faremos uma, então, sobre a linha férrea, que teve outros vereadores que passaram nessa casa, tiveram frente, teve frente parlamentar também, falando sobre a linha férrea saindo da cidade americana, indo até a cidade de Jundiaí. Então, foi muito importante essa reunião, e daremos mais informações por seguintes. Já foi falado aqui sobre a Operação Tapa Buracos, e aqui eu quero comentar o Rubens Nunes, por diversas vezes, como falei com ele, ele sempre externou, falou, a dificuldade que estava passando frente à Secretaria, então, eu quero aqui dizer, Rubens Nunes, que nós, todos os vereadores, sabíamos do seu comprometimento, e sabemos do seu comprometimento em tudo aquilo que o senhor se propõe a fazer. Então, eu quero deixar registrado também. Adriano de Souza, sobre o mutirão da pintura, cheguei um pouquinho tarde, mas consegui pegar ainda um pouquinho lá na região da capela, e é algo educacional, como mesmo disse o nosso amigo Marquinhos Ferraz. Vou fazer uma parte rapidamente, Verano. Tenho a parte. Só para cumprimentar também publicamente o secretário Adriano de Souza, ele também me convidou na ocasião, disse que não poderia por conta todo o aniversário da minha filha, mas brilhante a atitude dele, de fato, e daqueles que participaram. Parabéns a todos. Obrigado. Estive logo após dessa reunião no Parlamento Metropolitano de Campinas, estive, vim correndo para a cidade de Vinhedo, onde estava acontecendo a reunião com os estudantes aqui no nosso município, como foi falado, todos os vereadores engajados na época, a época, sobre essa causa. Então, estive lá no Executivo, representando toda a Câmara Municipal como presidente, e foi ali anunciado pelo prefeito municipal a manutenção anual desse benefício aos estudantes universitários. Porém, em outubro, terá uma nova equipe fazendo com que esteja estudando novo modelo para os próximos anos. Acho que é bom deixar registrado também que foi um dos motivos daquela reunião. E a comissão, muito educado, falaram de maneira bem tranquila, estão entendendo a situação que os municípios estão passando. Então, quero deixar registrado também. Pegando um gancho na palavra do Paulinho Palmeira, na semana passada, a mesa foi questionada em relação a um requerimento que foi votado há alguns dias atrás, sobre a convocação do secretário a essa casa. foi votado e aprovado por unanimidade por essa casa. Então, viria o secretário a essa casa dia 20 do 3. Então, encaminhou-se o prefeito, o ofício ao prefeito, requerendo que ele viesse dia 20 do 3. Posterior a isso, veio um ofício, foi enviado um ofício a essa casa dizendo que o secretário viria dia 8 do 3, que seria na quarta-feira passada. E aqui, então, nós fomos questionados, a mesa foi questionada quanto a isso. De pronto, no outro dia, já contatei o chefe de governo, Edson Ruiz, expliquei a situação, o Edson Ruiz ficou de rever essa situação, e no outro dia, encaminhou outro ofício dizendo que aceitaria, no dia 20 do 3, os mesmos modos que foram votados. Então, eu não acredito que a mudança do secretário foi em virtude da aprovação do requerimento, mesmo porque, se realmente fosse, ele viria na quarta-feira. viria na quarta-feira para explicar toda a situação. Então, quem fez o autor do requerimento, se viesse na quarta-feira passada, estaria aqui. O secretário, Toninho Falsarela, como todos queriam, estaria aqui. Ele não quis, e por N motivos, tivemos a saída, então, do secretário, que ninguém esperava, ninguém esperava, e então não pôde vir. A mesa fez seu papel, e a mesa sempre fará o seu papel, como foi feito na semana passada. Quero aqui pegar um gancho na palavra do Marquinho Ferraz, vereador, foi presidente da Cama, com vasta experiência, aqui na casa, e foi muito feliz quando falou que cada vereador tem uma maneira de trabalho. Eu também já falei outras vezes aqui, concordo plenamente, Marquinho. Haja visto o que acontece, e aconteceu no nosso município. Nós tivemos um vereador, que eu sempre ressalto e falo, e deixo registrado, que poucas vezes subia aqui na tribuna para falar de um problema ou de alguma coisa, que é o Valdo PRB. Poucas vezes ele subiu aqui na tribuna para falar de um requerimento ou para fazer qualquer tipo de comunicação. Foi o terceiro mais votado de Vinhedo, com 1.185 votos. Então, o fato de você colocar coisas na internet, ou o fato de você não colocar publicidade, nisso não quer dizer que os vereadores não estejam trabalhando. Não estejam trabalhando, porque o Val não subia aqui, mas estava na rua todo o tempo, conversando com as pessoas, tentando resolver, ligando direto para o secretário. E quantas pessoas não ligaram para o secretário, ou seja, para a Marta Elisa ontem? É só ligar para a Marta Elisa e ver quantas vezes eu liguei para ela ontem, quando fiquei sabendo do ocorrido. E outros vereadores também, já foi citado, Edu, Paulinho, e N vereadores. É a mesma coisa. O fato de não estarmos lá no momento não quer dizer que nós não estávamos trabalhando. E hoje aconteceu a mesma coisa. Hoje eu tive a oportunidade, na hora do almoço, de sair na casa e encontrar o Marcos Ferraz. A primeira coisa que fiz foi ligar para o Celso, na frente do Marquinho, e conversei com o Celso para saber o que estava acontecendo. Agora, o fato de não estarmos lá, Sandro, não quer dizer que nós não estávamos trabalhando e preocupados com a situação da cidade, com a situação dos assuntos que acontecem. Porque, mais uma vez, cada um tem que respeitar como o vereador trabalha. Eu tenho uma maneira de trabalho, o Sandro tem outra, o Rubens tem outra, o Paulinho tem outra, o Edu, o Anny, cada um tem uma maneira de trabalho. O que nós temos que ter? Respeito. Respeito. Agora, eu também não concordo, é a minha maneira de ser, minha maneira de trabalhar sobre exposição. eu procuro ligar para o secretário, ver o que realmente está acontecendo, antes de expor. Porque tem uma pessoa que eu aprendi, como o Marquinho falou, uma coisa é você estar de um lado da situação. Agora, por que eu citei o Marquinho com uma experiência? Porque ele já esteve do outro lado também. As pessoas podem deduzir o que está do outro lado. Deduzirem, saberem não. Saberem pode estar o Marquinho que esteve do outro lado, o Edu, que já foi secretário e esteve do outro lado. Deduzir uma coisa, saber de fato o que acontece do outro lado é só quem passou por isso. Por isso que o Marquinho falou aqui na tribuna que alguns posicionamentos dele, ele mudou. Porque ele pensava que daqui dessa tribuna era uma coisa. Quando ele esteve do outro lado, ele mudou. Ele mudou. Por quê? Porque ele sabia de fato o que estava acontecendo. E isso é nobre. Isso é nobre. Isso é nobre. Então, por diversas vezes, por diversas vezes, já falei isso, incansavelmente. Cada um tem uma maneira de trabalho, respeite, respeite, mas algumas pessoas não sabem e ficam colocando no Facebook, marcando, criticando, deveriam estar todos os vereadores, meu amigo. Os vereadores estão engajados nas causas, sim, pode ter certeza. Agora, cada um age de um jeito. Eu não publicando as minhas ações, e aqui gostaria de registrar mais uma vez, nós temos mérito do trabalho. A Ana também não coloca, e outros vereadores não colocam. Fomos o mais votado na cidade de Vinhedo. Isso não quer dizer que eu trabalhei mais do que os outros ou que eu deixei de trabalhar mais do que os outros. É só respeitar a maneira com que cada um trabalha. cada um trabalha. Eu quero já entrar na minha fala final, tenho algumas coisas para falar aqui ainda, mas eu gostaria também, no ano passado, aqui, nessa mesma casa, não sei, não me lembro qual jornal, jornal da cidade que fez, isso daí, mas publicou lá. Vereador Nil, o vereador que mais foi para Brasília. Agora, eu não sei se foi o lado pejorativo ou não. agora, por questão de justiça, por questão de justiça, eu gostaria que esse mesmo jornal colocasse no mesmo tamanho da página que esse mesmo vereador com o prefeito municipal Jaime Cruz, nós fomos para Brasília várias vezes, inclusive esse ano. Mas agora veio aqui um ofício que está aqui na minha mesa, e hoje eu tive uma ligação do Sena, que é assessor do Carlos Sampaio, com uma verba de 700 mil reais. Agora, adianta ficar reclamando, falando as coisas? Não. Aqui está o trabalho, aqui está o resultado também, nós temos que respeitar o trabalho dos outros vereadores. Eu trabalho dessa forma, como outros vereadores também trabalham dessa forma, Ana Gerenzini já trouxe verba para as entidades, cada um trabalha do seu jeito. Cada um trabalha do seu jeito. Agora, eu gostaria, por justiça, que esse mesmo jornal publicasse no mesmo tamanho da nota, que o vereador que mais foi para Brasília também trouxe uma verba de 700 mil reais, talvez a verba maior que nós temos no município de verba parlamentar. Mas isso não vai ficar só por aqui, porque a prefeitura, o executivo, Jaime, e os outros secretários têm que fazer a parte dele, que é andamento e segmento no processo que vai abrir até dia 24. Até dia 24. Por que eu quero dizer isso? Porque às vezes nós publicamos algo, falamos algo que pode magoar pessoas, tem família, já falei várias vezes, tem famílias, tem mães, tem pais por detrás disso, e às vezes uma matéria veiculada, seja na internet ou seja no jornal, pode causar injustiça. E aqui eu quero deixar registrada uma frase que eu aprendi com o juiz de direito que é aqui na cidade, Wilson Rodrigues Alves, que ele fala o seguinte, que não há justiça que apague uma injustiça. Por isso que nós temos que ter discernimento, nós temos que pensar antes de veicular, pensar antes de falar, porque essa mesma injustiça que fizeram não vai ter justiça que vai apagar. Porque o desgaste, seja político ou público ou privado, já ocorreu. Já ocorreu. Não tem como voltar. Não tem como voltar. Então, por questão de justiça, eu gostaria que essa verba, ou seja, que esse mesmo jornal publicasse por questão de justiça. Eu acho que não estou pedindo mais do que outras pessoas fariam no meu lugar. e essa verba, 700 mil reais, estará para apoio da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, recapeamento asfáltico do município, etc. E não para por aqui, porque na quarta-feira, na quarta-feira agora, nessa quarta-feira, eu estou indo para São Paulo falar com o Cauê Macris, que será o presidente da Lespe. Mas sabe o que eu vou fazer lá, Ana? Cobrar dele mais 250 mil para a saúde do município de Vinhedo. Que o pai dele também possa mandar de Brasília mais 150 mil para a saúde de Vinhedo. Eu acho que isso é importante. É importante reclamar? É importante. Mas é importante também fazermos nossa parte. Agora, cada um trabalha de um jeito. Eu prefiro mostrar para o meu público, mostrar para o meu pessoal que eu trabalho dessa maneira. E eu respeitando sempre a oposição, o posicionamento dos demais vereadores, mesmo porque hoje eu não estou falando por mim. Hoje eu tenho que responder pelos 13 vereadores. Por isso que, às vezes, eu não estou em determinado local somente pelo vereador, e sim pela instituição. É o que eu falo sempre e já falei. A instituição tem que ser forte. Só terminando, presidente? Bom, concluindo. É o importante que a instituição tem que ser forte. Muito obrigado. Tenham todos uma boa noite. Obrigado, presidente. Obrigado.